Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima e nós começamos o programa de hoje tratando da nossa casa com os produtos da cheiro da casa gente, quando eu comecei a trabalhar com a cheiro da casa eu descobri assim um mundo de possibilidades para tratar e perfumar a nossa casa eu já usava os aromatizantes e cada semana que eu gravo aqui eu conheço um produto novo e me apaixono e hoje nós vamos falar dos incensos que são 57 aromas diferentes de incensos eles tratam os nossos ambientes trazendo equilíbrio, tranquilidade, não é? e paz para a nossa casa aproveite para adquirir os produtos da cheiro da casa usando o cupom Feminíssima e ganhe o seu desconto mas vamos falar um pouquinho então dos incensos eu nem preciso dizer que é um produto top na sua categoria ele não contém nitrato de carvão então ele não emite gases poluentes que prejudicam o nosso ambiente e a nossa saúde eles são feitos a partir da fibra de coco isso significa que são produtos sustentáveis que se desfazem, eles se integram na natureza e através dos seus aromas eles equilibram, tratam e confortam o nosso ambiente então não tem dúvidas, não é? que para deixar a nossa casa assim agradável com um perfume bom e tratada, não é? equilibrada nós temos que usar produtos da cheiro da casa você adquire os produtos da cheiro da casa através do site ou então na loja física ali pertinho do Bourbon Country mas não esqueça aproveite e use o cupom Feminíssima e ganhe o seu desconto e não esqueça